Música Música Bom dia, boa tarde Boa noite. 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 nem eu, nem eles conhecerem ele pessoalmente então é uma hora para mim hoje estar aqui por causa disso e a segunda coisa que eu queria dizer é que eu de fato não tenho não tenho assim, não lembro para trás não tenho uma linha fixa princípios fixos que podem dizer que é uma apostologia que está aí o meu trabalho é mesmo de construção de mim próprio da experiência que tive depois da formação e estou em Moçambique e tenho que dar aulas e na Universidade Pedagógica eu comecei a dar filosofia enquanto dava epistemologia social na eduatividade na Universidade Pedagógica dava filosofia e era filosofia da pós-modernidade portanto o contato com o Leopard com todo esse grupo de pessoas depois de três anos cansei-me comecei a ver que os estudantes faziam muito esforço para tentar perceber aquilo e não tinham principalmente a pós-modernidade não tinham aquele aquele grão de cultural que ele existe naturalmente para compreender então comecei a me lidar ao que estou a fazer no entanto hoje eu não vou falar do que estou a fazer isso vai ser na apresentação do livro eu tinha sido convidado no âmbito dos 40 anos de São Vic foi de independência então eu preparei-me naquele ano só que é uma palestra extemporânea mas ainda estamos no processo de reflexão este ano todo então penso que não é um problema então isto eu isso é a última última introdução que eu quero fazer normalmente eu não leio eu falo mas como serão falhendo vocês investigadores pessoas que conhecem bem Moçambique conhecem bem o mundo e todas as apostomologias eu escrevi um teste e também porque o tema é sobre eu chamo assim a vontade de existir filosofia Moçambique e a vontade de existir então é um tema que tem está na fronteira entre a filosofia e a política então também tem que ter mais cuidado também não estou a dizer tanto mais que está-se a gravar então eu tenho que atender mal o texto vocês vão ter a paciência de ouvir o texto mas eu escrevi mesmo a pensar em vocês na oralidade portanto é um estilo oral como também faço é assim um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos foi o livro do Zegiro que se chama Portugal o medo de existir e neste livro retrata-se trata-se de Portugal de hoje na sua relação com a sua própria história concentrada no 25 de abril confrontando a sociedade portuguesa de hoje a partir da estruturação social estabelecida pelo regime fascista eu não quero falar deste livro só que o prazer de ter lido o livro e depois fui conversar com o meu colega Severino Guenha e ele é um que desafia muito nessas coisas de leitura e pensamento então eu disse olha como o livro era Portugal o medo de existir você escreve Moçambique a vontade de existir é assim que surge esse título então nós não estamos com o medo de existir nós estamos com a vontade de existir então foi daí que surge esse tema mas há um outro episódio que está na ideia dessa palestra que é para buscar as vontades que Moçambique tem para existir como uma coletividade não só ontem mas como hoje e amanhã desta vez este episódio é também recente o qual denominei silenciosamente por símbolo da derrota da democracia institucionalizada em Moçambique em fevereiro de 2014 o parlamento moçambicano pela primeira vez aprovava com unanimidade e com os deputados de todas as bancadas de pé um documento que pretende introduzir novos artigos na lei eleitoral no parlamento moçambicano só acontece por dois temas ou aconteceu duas vezes que todos aplaudiram de pé foi quando tiveram que aprovar os seus próprios ordenados parlamentares e quando entra esse documento para introduzir novos artigos da lei eleitoral era estranho o estranho deste caso é que se tratava de uma lei em traspas que não foi discutida naquele fórum todos os deputados de bancadas limitaram-se a aprovar uma imposição de um grupo ou uma comissão de diálogo político composta por representantes do governo que é a Freire e da Renan que procurava negociar o fim das hostilidades militares era assim que se chamava esse conflito não se chamou guerra subida nada chamou-se hostilidades é um termo que se adotou politicamente correto em relação a este tema ocorremos perguntar de onde vinha esta vontade dos parlamentares vergarem perante uma agenda na sua essência antidemocrática mas que permitiria na sua ótica uma estabilidade política para o meu país neste momento que estava a escrever naquela altura claro quando estava a escrever isso mais uma vez circulam propostas de regionalização ou de constituição de regiões autónomas após terem circulado as outras propostas do tipo repúblicas autónomas no centro e no norte de Moçambique em virtude de a oposição moçambicana ter conseguido maiores votos naquelas regiões relativamente ao governo de Deus todos vocês sabem que a Renan ganhou em várias províncias cinco províncias do centro e norte nas eleições assim se o debate não for rúcido e sobretudo não ser conduzido a partir de uma perspectiva racional a vontade da existência de um Moçambique enquanto uma comunidade de hoje e do ainda por vir pode estar ameaçada e permanecer refém de vontades particulares e menos da Constituição texto sobre o qual temos todos que entrar de acordo este perigo ainda é maior se tivermos em conta que por exemplo a conferência do Berlim ela reduziu 12 mil nações africanas para 50 não sei se vocês podem imaginar o que aconteceu na África quando digo nações entre aspas digo comunidades etnolinguísticas que eram para 50 então o que estamos a assistir hoje um pouco é o reviver dessa culpa mãe na proposta de respostas a esta questão fundamental defendo a ideia de que na gênese da vontade de Moçambique existir como uma nação e uma comunidade de destino estão dois eixos ou pilares fundamentais nomeadamente a liberdade ou as liberdades e a identidade ou as identidades estas duas contadas existenciais constituíram-se como eixos estruturantes no discurso e na ação política moçambicanos e foram retomados e reformulados na sua fundamentação pela filosofia em Moçambique desde a sua nascença com a própria especificidade do ato de filosofar em Moçambique pretendo assim fundamentar que é a partir destas duas vontades básicas liberdades e identidades que se deve negociar ou a vontade de existir desculpe deve-se negociar a vontade da existência de um Moçambique utópico de um Moçambique cuja utopia social ainda estamos por construir a filosofia praticada hoje em Moçambique tanto no plano da sua teorização como no plano prático ligado principalmente à educação deriva destes dois pilares ou eixos temáticos ou ainda podemos chamar também de paradigmas a liberdade e a identidade falo de liberdade no singular quando se trata de referir à luta dos moçambicanos de armas na mão ou não para a sua saída da condição colonial neste sentido a palavra liberdade pode ser permutada por independência nacional ou a conquista da autonomia para ter um governo autóctone e soberano eu devo dizer que ao longo do texto eu emprego três termos fundamentais que é a condição colonial a condição libertária entre parênteses essa na condição libertária vocês podem pôr a condição pós-colonial é uma questão de que eu não uso o termo pós-colonial uso sim no seu lugar o termo condição libertária e depois a condição pós-libertária que pode ser mais tarde o que quer dizer por isso por outro lado falo de liberdades no plural quando me refiro aos debates políticos com vista a conquistar autonomias particulares particularmente as coletivas sejam elas econômicas sociais religiosas regionais etnocêntricas etc no contexto da condição pós-libertária do mesmo modo falo de identidade no simular quando se trata na condição libertária de construir um discurso identitário de meta garantia societal sob a capa de unidade nacional discurso esse que considero fundador e fundamentador da vontade de existir enquanto uma nação de Moçambique neste caso este discurso foi engendrado no processo da luta armada e então se constituíra como uma utopia de uma comunidade moçambicana assim também falo de identidade no plural para referir-me na condição pós-libertária aos desenlances das diversidades identitárias uma vez libertas as forças e interesses na sequência e como resultado da independência nacional o que quer dizer isso em palavras mudadas quer dizer que houve uma luta pela liberdade que é uma causa nacional e conseguimos essa liberdade que é a independência mas depois disso que eu desenvolvo o texto essa liberdade criou a pertenência por outras liberdades que são as liberdades particulares neste momento a região no meu entender esta independência nacional criou as condições básicas para o exercício de uma cidadania ativa uma vez libertas as diversas vontades particulares da existência dentro de Moçambique a fórmula sartreana segundo o qual o homem está condenado a ser livre pela sua universalidade também serve para o caso de Moçambique na sua exclusividade portanto a vontade de ser livre é universal como declara Cedrino Muenha naquele livro primeiro que é muito conhecido das independências das liberdades a liberdade constitui o fulcro da nossa historicidade enquanto africanos e neste caso enquanto moçambicanos a vontade de ser livre explica em última instância os nossos campos de epistilicidade de eticidade e até de historicidade no entanto a liberdade pode ser coletiva e individual a vontade coletiva de Moçambique existir enquanto uma nação livre em construção é intrínseca condição colonial esta caracteriza-se pela negação do direito de outros povos serem autônomos e livres entendia-se que estes povos africanos deviam ser protegidos entre aspas pela metrópole colonial que se otorgava o direito de falar em nome dos povos das colônias em todas as esferas da vida seja política cultural e até mesmo espiritual naturalmente que quando falo de metrópole colonial refirmo a ideologia fundante do colonialismo como sistema e não ao povo português porque a própria autoconsciência portuguesa estava dividida para este caso por um lado havia pessoas do regime como Causa Verreaga que defendeu o regime até ao último dia no seu livro Novas Sínteses com um subtítulo interessante de quem acha que merece um lugar de herói na história ele defende que a chamada descolonização ter sido um erro ou mesmo uma alta traição à pátria portuguesa também critica o fato de a dita descolonização ter sido muito cedo entre aspas isso para ele a colonização deveria ter durado até aos anos 90 ou seja 10 anos atrás mais ou menos à altura que ele julgava que os povos africanos estariam em condições de maduros para receberem de Portugal a sua autodeterminação na sua ótica a verdade é que as ditas populações ultramarinas não só não tinham o menor sentimento nacional próprio mas apenas sentimentos fortemente tribais como tinham também por única ligação entre si que era consistente a sua qualidade de ser portugueses ou seja a popularidade é a que os devia manter unidos e unidos em relação só a falar isso em relação ao Moçambique eu quero dizer que sempre eu disse que eu nasci com um bilhete de identidade português ainda tenho guardado a noção portuguesa somente dentro de três décadas é que o general português achava que a sua missão de civilizar ou seja a portuguesar os moçambicanos teria talvez como eu disse atingido a sua maturidade o que ele via como um dever ter sido a responsabilidade do regime português em promover em aspas os povos das polômias é que segundo argumento o nosso general e isto é interessante para mim há pátrias convocação para gerarem outras pátrias e Portugal teria sido chamado para tal para gerar outras pátrias Moçambique e Angola ainda não tinham adquirido em 1934 segundo ele um sentimento nacional próprio ou espírito de pertença a uma pátria e por isso não mereciam ficar independentes ou livres não podiam ainda cultivar a sua vontade de existência autônoma ele escreve resumindo e aqui passo a citar assim a esmagadora maioria das populações interessadas considerava-se bem e muito bem na sua condição de portuguesa fim da citação usando os meus termos ou talvez inspirado em Hegel o que Rosa de Riaga estava a dizer é que ele era da opinião que os moçambicanos ainda não tinham alcançado as suas elbs de vuzesain ou seja a autoconsciência da sua historicidade como um povo que teria direito à autonomia por outro lado no seio dos intelectuais portugueses haviam vozes que se indignavam com esta tutoria paternalista por trás do colonialismo uma das vozes portuguesas que eu admiro e mais adversas ao colonialismo mas principalmente adversas ao silêncio da oposição portuguesa durante o fato colonial foi o filósofo e jornalista Eduardo Lourenço eu tenho que dizer aqui que ele deu uma entrevista que não era onde ele diz foi perguntado a descolonização foi um movimento que marcou o século XX não foi? ele diz que penso que sim é a resposta dele é o fenômeno mais importante na nossa história europeia ele chama desse fenômeno mais importante da história europeia e por enquanto recentemente publicou um livro com o título já sugestivo do colonialismo como o nosso impensado composto por artigos alguns deles inéditos mas publicados por terem sido produzidos antes do abril de 74 que ele escreveu indignado contra um ignorado propositado do regime e da oposição perante a situação ou a questão colonial mais diretamente Eduardo Lourenço escreveu para desmistificar um país que é Portugal cuja identidade e história passo a citar se construiu por fora evitando assumir o seu olhar interior o que ele era por dentro e que encontrou nos mares o seu sonho e o seu pesadelo de grandeza confesso a ele já na nota prévia do seu outro livro em fevereiro de 2014 um artigo mais interessante inserido neste livro refirmo a um artigo situação africana e consciência nacional bem-vindo mas que coisa depois com barba eu estou particularmente satisfeito mas não também por vós eu dizia que no artigo mais interessante inserido neste livro refirmo a situação africana e consciência nacional escrito em 1961 1962 claro que em 1962 funda essa fririma em Dar es Salaam Eduardo Lourenço faz um apelo à consciência nacional portuguesa cuja glória estava na conquista do Alemar levado ao tablo pelos heróis do mar para abrir os olhos e ter a coragem de enfrentar o regime colonialista como ele na verdade o é ou seja uma empresa colossal de subordinação do corpo e da alma alheia uma empresa organizada para sofregar a vontade do outro existir e ser livre em decidir sobre si próprio e sobre seu próprio destino porém segundo eu a novidade que Eduardo Lourenço traz à consciência da historicidade colonizadora portuguesa já naquela época não reside na denúncia ao silêncio e ao desinteresse generalizado da oposição no que diz respeito à questão colonial senão na forma como o faz isto é mantendo e preservando a boa consciência que se estrutura em torno de todo o empreendimento colonial ou seja quando a oposição portuguesa denunciava o colonialismo do regime o fazia como uma questão do regime e não como sendo a questão da consciência nacional neste sentido oposição e o regime agora segundo Eduardo Lourenço de novo são semelhantes pois segundo Eduardo Lourenço exprimem abrir aspas aqui estou a citar exprimem cada qual ao seu modo uma nação essencialmente colonial para a qual tudo quanto afeta aos territórios coloniais é se importunado aos imperativos e interesses da nação colonizadora estes dois exemplos retirados de atores políticos portugueses de uma mesma época embora entre cheias diferentes mostram o quão controversa foi a consciência pública naquela altura sobre a avaliação da condição colonial na sua qualidade de um sistema de negação corporal e espiritual da vontade do outro em existir coletivamente e de ser livre na escolha da sua comunidade de destino complementariamente a vontade individual isto é de cada moçambicano enquanto cidadão independente de ser livre que eu chamo aqui de garantia das liberdades é intrínseca à condição pós-libertária esta condição pós-libertária caracteriza-se pelo desaparecimento físico do facto colonial isto é do estado doutor português é o que aqui normalmente chama-se pós-colonial de fato a vontade última de cada moçambicano no contexto da condição pós-libertária é a busca da sua própria subjetivação numa sociedade pós-independente na qual em princípio a utopia fundamental devia resultar no exercício das liberdades básicas garantidas para cada cidadão no ato da libertação conjunta enquanto nação as liberdades não conseguiram ser um subproduto intrínseco à condição libertária pois se na condição colonial o que estava em causa era a liberdade de todo um conjunto de todo um povo como uma nação por construir e uma comunidade por erguer na condição libertária ou seja pós-independência a vontade pela liberdade coletiva resulta do estatuto de Moçambique como um país periférico na produção material na economia na produção do saber e sobretudo na construção de referenciais da sua própria autoconsciência histórica e das suas próprias espiritualidades ou religiosidades relativamente às liberdades estavam historicamente duplamente subjugadas por um lado o colonialismo com substrato ideológico ráceo que reservava o negro nativo de Moçambique o estatuto de inferior e de criança grande sendo esta a base epistemológica para justificar o dever do colonizador tutorar o seu crescimento e desenvolvimento enfim o processo de sua civilização do outro lado as ideologias endógenas dos movimentos de libertação colocavam obviamente o sujeito moçambicano como um instrumento que deveria servir a causa mora urgente e necessária à libertação do coletivo nacional e dos seus povos daí que não haveria lugar na lógica libertária para o individualismo e para outras subjetividades opostas à causa comum mesmo que articuladas com base em notas particulares sejam etnocêntricas rácicas religiosas políticas mas sobretudo de classes sociais mesmo que ainda na condição colonial houvessem alertas de estudiosos administradores que tentassem desmistificar a ideia de um negro inferior e atrasado e este é o caso por exemplo de Manuel Dias Belchior que se escreveu um livro que chamamos Compreendamos os Negros e que queria ser uma versão moçambicana entre aspas da filosofia Banco de Temples que escrevera esse livro Compreendamos os Negros no qual alerta que não se deve compreender o negro de Moçambique a partir dos nossos padrões senão que ele não é uma criança grande tem também um notável espírito de observação e inteligência segundo o Dias Belchior ele tem um acentuado sentido de justiça um sentimento de solidariedade bastante desenvolvido um especial carinho pelas crianças um respeito desmedido pelos velhos a sua mentalidade não é inferior e gosta de rir com uma adaiada muito ruidosa segundo ele nós gostamos de rir eles agora estamos a referir a esses estudos coloniais de administradores sucumbiam perante uma realidade que consideravam básica para a sua relação com os africanos eles são diferentes de nós e sobretudo lhes falta civilização a título de exemplo Belchior declara sabemos muito bem que os defeitos que podemos encontrar nas outras raças os encontramos também no indígena havendo somente a notar a falta de civilização deste esta tentativa de demonstrar que o negro é igual aos outros mesmo que lhe falte a civilização é classificada por Marcelo Caetano que escreve o prefácio deste livro por bom senso pois prevê o futuro de um destino comum entre as duas raças dado que o povoamento europeu no continente africano se vai adensando segundo ele Belchior conclui no seu estudo sobre o negro obviamente partindo da ideia da sua falta de civilização que a missão de civilizar tem dois pressupostos tratar bem os negros no sentido de os compreender primeiro e segundo desenvolver a economia da região administrada o compreender ao negro iria permitir ao colonialismo aproveitar racionalmente as suas qualidades e extrair maior rendimento do seu trabalho eis a sentença de Belchior na sua missão de bom senso de humanizar o colonialismo e pensava-se com este tipo de humanização do mal retirar a vontade do negro e do moçambicano em Moçambique em lutar pela sua liberdade coletiva ou melhor segundo este tipo de argumentação do colonialismo no humanizado definido por este autor a liberdade do moçambicano somente poderia ser possível no quadro e na dimensão que o tutor permitisse todavia desde que fosse ainda dentro desta posição colonial ambiental a valorização do continente negro que estou a citar está na ordem do dia se o desejo de civilizar a África em antigo a necessidade premente de apresentar apressar o seu desenvolvimento é de agora escreve Belchior estudioso dos negros diplomado em altos estudos na escola superior colonial criada em 1946 e funcionário da administração colonial de Moçambique homem culto como Maceio Caetano caracteriza já na condição libertária diversificam-se e complexificam-se os constrangimentos às liberdades individuais uma vez desaparecido o fato colonial resulta daí a avaliação geral para o continente africano segundo o qual as independências não tinham ou não tiveram como resultado necessariamente as liberdades individuais e em alguns casos até a negação das tais liberdades também o avalumar de constrangimentos à efetivação das liberdades na condição libertária resulta da multiplicidade de alianças entre o capital e as elites nacionais moçambicanas e entre o capital e as elites multinacionais do mundo seja na vertente bilateral estatal seja na vertente empresarial seja na vertente da sociedade civil e assim na vertente das academias assistimos na condição libertária à aproximação de capitais e entre as grandes elites sob o pretexto da chamada agenda comum cristalizada nos chamados objetivos de milênio estes construíram-se constituíram-se desculpe num grande pretexto para a grande aliança entre o capital e os governos em chamadas parcerias público-privadas se não for contra mas pelo menos restringindo as esferas do gozo das liberdades individuais e coletivas dos cidadãos pensemos aqui nas chamadas realocações de terrenos e habitações dos camponeses nas áreas onde foram descobertas minas e petróleos para a sua exportação exploração e exportação por parte das grandes multinacionais cujo exemplo é a Vale ou então a Tossavana de onde falamos no interior da filosofia em Moçambique o discurso sobre a liberdade e as liberdades cristaliza-se hoje no que conviemos chamar por paradigma libertário do qual o Severino Nguen é o seu principal defensor naturalmente na condição colonial este paradigma se consubstanciava no pensamento político e na agenda de luta dos movimentos de libertação para a conquista da autonomia política e da cidadania são estes movimentos que encarnaram a vontade de existir de um sangue comunitário livre a agenda pragmática libertária engendrou também uma política de unidade nacional na qual se subentende que as partes ou as particularidades desta unidade mais do que da política ou dos partidos provinha de substrato cultural grupos etnolinguísticos seria pois difícil imaginar que logo após a independência os apelos à unidade nacional fossem baseados num substrato em que as partes são os partidos políticos estes já se tinham congregado numa mesma frente em 1962 se o principal inimigo desta unidade nesta altura era o tribalismo então era lógico que o substrato dela as partes desta unidade eram as identidades e laços supostamente etnolinguísticos eu acho que não há ninguém aqui na sala que não sabe que em 1962 a Floresta formou uma união frente de libertação de Moçambique a partir de três partidos que tinham características regionais portanto eu vejo isso como subentendimento entretanto para o caso de Moçambique o subentendimento segundo o qual as partes ou particularidades da unidade nacional seriam as culturas ou grupos etnolinguísticos revelou-se na minha opinião sem fundamento e a razão para esta conclusão é de veras simples os grupos formados pelas identidades culturais particulares não chegaram no caso de Moçambique a articular-se politicamente como do resto foi o caso nos outros países africanos como a África do Sul o Zimbábue o Quênia como exemplos na África do Sul nós temos o partido de Kata que é abertamente azul e de base azul no Quênia temos partidos com determinações quincuios etc no Zimbábue tivemos também partidos com base étnica mas o Zimbábue é o que estou aqui a dizer tanto os agrupamentos e o Zimbábue nunca chegaram a articular-se politicamente em parte também em 1962 foi um corte com este desenvolvimento ou seja não houve no interior do que veio a ser em Zimbábue reinos robustos que tivessem uma estrutura política forte e nem partidos políticos que usando base etnocêntrica se articulassem como aspirantes ao poder como o partido em carta de Boteleza por exemplo podemos exceptuar algumas tendências focalizadas de etnicização política em grupos primários como o Maconde National Union mas que rapidamente substitui o termo o M do Maconde pelo M de Moçambique e o grupo secessionista Romésia porém retirando estas pequenas exceções o que nos poderia dividir como uma nação a ameaça não vinha das etnias e nem existiam grupos politicamente articulados com esta base étnico-tribal por outras palavras na verdade não existem grupos de base etnico-linguística que possam articular uma vontade própria de existir no quadro ou fora da nação sanitária portanto eu em algum momento defendi e vou falar um pouco mais faltam poucas páginas mas dizer que de facto a questão que isto é vista como étnica é de facto uma questão social então eu estou aqui preocupado em construir um discurso que é que está na moda que é da unidade nacional exatamente por causa dos problemas que nós temos a utopia da unidade e identidade nacionais assenta-se sobre alicerces argumentativos bastante distorcidos politizam-se as etnias apesar de não terem sido unidades articuladas na esfera pública e politiza-se a diversidade cultural também na verdade tratava-se mais da afirmação de uma utopia nacionalista para uma comunidade de destino do que de um discurso de negação de uma realidade política existente tratava-se de uma vontade de existir Moçambique as moçambicanas e os moçambicanos aqui já está o gênero enquanto país e cidadãos respectivamente não nasceram com a conferência de Berlim e nem com a implantação do Estado colonial português se não com a independência nacional em 75 se antes na comissão colonial éramos portugueses de Moçambique embora de segunda classe após a proclamação da república independente na condição libertária passamos a gozar de uma única identidade enquanto moçambicanos cada um de nós é agora portador de uma cidadania própria e membro de um Estado próprio passamos a ter um campo próprio onde exercer ou quando esse foi o caso exigir uma cidadania ativa de forma associada ou individual o que eu quero dizer é que esta coisa de obter a moçambicanidade não passa só de liberdade é mais do que isso quer dizer passamos a ter como indivíduos um campo de exigir onde exigir cidadania onde exercer a cidadania de facto passamos do que até agora o ocidente tem chamado por condição pós-colonial para a condição libertária denomino condição libertária aquela em que se produz o discurso e a consciência histórica da liberdade coletiva conquistada a consciência nacional aqui o Marcelino Santos que vocês conhecem deu uma palestra muito como comovente uma vez ele disse que aquela viagem do Samora Marcelo do Roma Maputo que até já está em Vila em Puxa Canena etc ela serviu entre outras coisas para explicar a cada moçambicano que você é moçambicano já não é português mas também não é macuã quer dizer quase que desvestir as identidades que eram óbvias das pessoas dos adultos nós que nos percebíamos portugueses mas também dos adultos que se percebiam como simplesmente uma rua e era uma censíquias é uma imposição de uma nova identidade que era um sandif e que agora a luta é por transformar essa identidade em uma cidadania nesta fase produz-se o nós nacional a partir da negação e um pouco da afirmação da tutoria colonialista sobre o futuro coletivo de todos é uma fase em que se experimenta a utopia socialista apesar de não ter sido politicamente negociada ou uma opção resultante de uma apresentação de programas de cores diferentes por partidos e associações de cidadãos articulados chamo em contrapartida condição pós-libertária quando a liberdade deixa de ser patrocinada pelo Estado Pai de orientação única introduzindo-se às liberdades individuais e particulares de grupos políticos econômicos sociais religiosos e espirituais como garantia constitucional por isso a condição pós-libertária confunde-se com a introdução do liberalismo político como princípio constitucional simbolicamente em 1990 mas realmente em 1994 com a realização das primeiras eleições parlamentares e presidenciais no entanto não devemos confundir o liberalismo político com o liberalismo econômico este é o tema a propósito dos últimos dois livros que o professor Severino Guenha escreve o último livro que ele o último é este mas o penúltimo já agora saiu no ano passado que se chama Biopolítica uma alternativa à governação intercultural do ponto de interrogação portanto ele aborda o fenômeno da biopolítica ou seja resumindo do predomínio econômico sobre o político no contexto de São Paulo enquanto que neste livro que é a terceira questão ele já aborda a questão da democracia do perigo da forma da forma como a democracia é praticada e compreendida ele chama atenção aos vários perigos que esse sistema democrático desde a Grécia até os nossos dias ele próprio em si engendra contradições que estão aí bem descridos mas nós estamos numa luta titânica de discurso de distrençar exatamente o liberalismo político parece que uma coisa como é que é condiciona a hora na condição colonial havia duas dimensões de identidades que importavam ao colonialismo naquele quadro cultivar ou produzir uma dimensão é a identidade portuguesa e a outra era constituída pelas identidades particulares étnicas dos moçambicanos sob o ponto de vista teórico o uso do tripartalismo se coloca no diapasão da portugalidade das polêmicas para a segunda dimensão reproduzem-se etnicidades com a publicação de estudos sobre macuas cenas songas onde se tenta destacar as suas particularidades a sua força vital se usarmos o conceito de Placid Tempels em filosofia Bando Todavia havia uma dimensão da identidade que não interessava cultivar que era moçambicana É por isso que na condição libertária se cultiva uma nova identidade nacional a própria moçambicanidade que se torna a condição sobre a qual os moçambicanos participam em igualdade no conceito internacional da produção material do saber e das espiritualidades Ser moçambicano era sobretudo uma utopia que devia ser politicamente vivida A vontade de ser moçambicano enquanto uma identidade mora se baseava e assentava nas diversas identidades particulares e delas nasceu uma utopia que ainda não conseguimos construir No entanto a liberdade conquistada com a independência não libertou somente a terra e o homem libertou também os homens no sentido de agrupamentos e interesses diferentes desde os de natureza cultural e linguística até os de natureza regional não necessariamente cultural econômica social profissional desportiva acadêmica etc devido a esta liberdade de humor que é a independência estes agrupamentos particulares encontram campo para ser articularem e expressarem suas vontades de existência num contexto democrático esses interesses de diversa natureza há pouco e pouco se foram articulando também e sobretudo politicamente então isso encontramos uma reversão aqui assim na condição pós-libertária encontramos uma emergência de uma filosofia que é cultura identitária que pretende fazer justiça a diversificação das identidades que reclamam ser sujeitos das suas próprias liberdades mas sobretudo das suas próprias subjetividades e epistemologias que até então eram tanto no colonialismo como também na condição libertária eram subalternizadas é neste quadro que devemos entender a emergência nos últimos anos dos escritos filosóficos que encostam a interculturalidade por exemplo Bono Padre Eze Bono escreveu um livro no ano passado que chama-se o Mundoísmo é isso Mundoísmo a ideia da discussão sim o Akane que escreveu sobre o ofrocentrismo um pouco procura recuperar essa ideia o próprio Muenha que escreve essa biopolítica que é uma alternativa à governação intercultural aborda muito questões da intercultura as minhas próprias produções estão mais neste campo portanto como campo de referência epistemológica singular portanto a pura identidade é o que caracteriza a condição pós-libertária e a filosofia da interculturalidade pretende ser a resposta em termos da sua elaboração teórica é também neste quadro pós-libertário que se deve entender as ditas políticas da reconciliação nacional estas impõem-se de tal modo que por apelarem ao substrato de paz estabilidade nos programas de desenvolvimento e gestão de conflitos aqui eu estou a brincar um pouco com a última parte do livro do professor Sabrina Wayne que é essa da biopolítica na última parte ele arrola o capítulo chama-se de que que o povo como é que é de que que o povo precisa de que que o povo precisa então ele arrola essa ideia precisa de estabilidade comunidade etc então quando eu falo aqui de estabilidade é um pouco isso então é também neste quadro libertário que se deve entender as ditas políticas da reconciliação nacional estas impõem-se de tal modo que por apelarem ao substrato de paz estabilidade nos programas de desenvolvimento e gestão de conflitos podem colocar entre parênteses as liberdades democráticas como aliás vimos na introdução deste livro deste livro não deste texto recorda-se que eu disse que a proposta foi ao parlamento e deve ser imposta ao parlamento porque o parlamento queria naturalmente estabilidade mas neste momento pôs entre parênteses um elemento fundamental do liberalismo que é a separação de poderes aliás eu tenho que dizer que neste momento o parlamento não é o centro do debate em Moçambique a luta grande mas é a luta que nós estamos a fazer concentradamente com muito e com a gente devolver o diálogo ao parlamento e não de manter o fora do parlamento entre dois atores e isto está a ser muito difícil de fato na busca da fundamentação da filosofia e da identidade na condição post-labor libertária o ubuntuísmo se tem revelado como uma filosofia intercultural endógena a filosofia ubuntu tem ganhado nos últimos anos um estatuto de epistemologia por ser um referencial para a eticidade de pós-libertária no quadro da política de reconciliação nacional particularmente na vertente etnocultural e revela a vontade de existir de Moçambique pós-libertária ao apelar principalmente para valores do tipo tolerância escutar outro diálogo baseado nesses valores ditos ubuntu a força da identidade do mundo não reside tanto na sua espiritualidade mãe mas sobretudo por ser por ser reformulada como uma identidade que transcende as vontades identitárias étnicas e nacionais ela apela a uma identidade básica universal que é a humanidade o garante para nós conquistarmos a paz eu só queria terminar dizendo que neste momento o que está a acontecer eu estou a falar um pouco do ângulo que na filosofia está-se a fazer e no campo das ciências sociais em geral para pronto termos uma sociologia mais ativa mais interventiva e não ficar só nos gabinetes e nas academias há três meses mais ou menos no campo da sociologia nós começamos com o que se chama noites sociológicas sim em que esses temas de paz etc eles vêm ao debate e são organizados propositadamente fora da universidade portanto a primeira vez foi na associação dos escritórios não dos jornalistas dos jornalistas de São Paulo onde esteve o arquiteto Forjás e eu como convidados para falar depois a segunda vez foi no centro cultural da rádio em Sandique que fica no jardim de Tunduro também quem falou lá e na última noite foi na associação dos escritórios sim e lá foi o Filmon Meimos que é um poeta dramaturgo mas também sociólogo da arte e o cantor como é que ele se chama aquele do caveiro por exemplo mas a ideia é sempre esta de discutir com diferentes setores a paz no lado da filosofia nós paramos um pouco mas sempre organizamos uma espécie de filosofia na fogueira onde os temas principais foram paz reconciliação etc também fora da universidade queremos começar agora com também montes filosóficas já que aquilo pegou uma o que a universidade faz pega nós temos alto-falantes micro etc e levamos e implantamos num sítio e lá vem estudantes de diversas universidades e também alunos e por último nós estamos a já dentro da universidade estamos a começar com quebrar as fronteiras de um movimento que está tanto na sociedade como na filosofia e agora mesmo estou a terminar a impressão de um volume que se chama filosofia e suas fronteiras portanto vem cultivar a ideia de como as diferentes ciências podem contribuir para a construção daquilo que é Moçambique eu sei que é utópico mas em algum momento os intelectuais têm que ter uma essa extra vontade não é de olhar para o Moçambique principalmente neste momento em que essa existência não temos medo mas temos vontade de continuar existindo mas principalmente neste momento que o campo político está a mostrar falta de vontade em resolver o problema de paz que é existencial para nós então é o que eu posso desreportar um pouco o relatório que nós fazemos internamente é pouco mas só queria dizer alguma aventura que essa ideia de uma sociologia engajada uma um pensamento engajado nós temos um livro que se chama mesmo assim pensamento engajado que publicamos com o professor Cedrino Moen que a intelectualidade moçambicana não está parada está sim a exercer seu papel e serão bem-vindos todos aqueles que lutarem conosco nesta vontade de existir como um Moçambique livre mas também um Moçambique que garante as liberdades Moçambique de cidadania isso é a utopia que o Engajami me move e com o outro é muito obrigado obrigado obrigado